Oi gente, eu sou a Duda e hoje nós vamos conversar sobre as leituras do mês de novembro. Em novembro eu não li muitas coisas, na verdade este final de ano anda particularmente difícil para conciliar tudo, leituras, gravação de vídeos. E quem acompanhava o blog também viu que eu encerrei as atividades, eu fiz um post explicando. Assim, várias coisas pesaram, mas a maior delas foi justamente a falta de tempo, o fato de eu ter que priorizar outras coisas neste momento. Então assim, eu sinto que é mais viável para mim continuar com o canal do que continuar com os dois. Os dois eu não tinha como, então é uma forma de eu não sumir de vez, até porque eu adoro gravar vídeos, eu adoro conversar com vocês, trocar dicas de leituras. E eu adorava fazer isso também por meio do blog, mas enfim, a gente às vezes tem que escolher algumas coisas na vida. Foram quase cinco anos de atuação no blog e foi difícil tomar essa decisão. Passei meses pensando nisso, mas ela realmente era necessária. Em relação ao canal, o canal vai continuar, só que de certa forma talvez sofra também algumas alterações, porque talvez eu não grave tantos vídeos quanto eu vinha gravando. Especialmente nesses próximos, sei lá, dois, três meses do final e no início do ano, porque anda tudo meio uma loucura. Mas eu não vou sumir daqui, pelo menos um vídeo por semana eu acho que ainda dou conta. Às vezes mais, às vezes menos, a gente vai se adequando aos poucos. Mas enfim, eu pretendo continuar o canal ainda por um bom tempo. E vamos lá conversar sobre as leituras, que é o objetivo principal deste vídeo. Eu comecei o mês de novembro lendo O Sol é para Todos, da Harper Lee. Basicamente vai falar sobre preconceito racial e social. Ele é todo contado do ponto de vista de uma menina de oito anos, então ela possui essa inocência em relação às coisas que acontecem na sociedade. Ela ainda não foi contaminada por pré-julgamentos, por preconceitos. E, ao mesmo tempo, o pai dela, que é advogado, está no meio de um julgamento difícil para ele, porque ele defende um negro de estuprar uma branca. As pessoas nessa cidadezinha no sul dos Estados Unidos, na década de 30, o olham com muito preconceito. Então eles estão passando por essa fase difícil. E, ao mesmo tempo, a Scout, que tem oito anos, antes eu mencionei, ela tenta entender isso que está acontecendo, por que as pessoas agem desta forma. Então é tudo muito bonito pela inocência, da forma como ela fala. A gente vai acompanhando no dia a dia o cotidiano dela com o irmão Jen, de 13 anos. E o pai dela possui uns ideais muito puros, muito bonitos. E ele tenta passar isso para os filhos, para que ele consiga sempre olhar para os filhos de cabeça erguida. Então a forma como a autora desenvolve essa história é muito bonita. Realmente possui passagens incríveis. Eu já fiz vídeo deste livro aqui no canal, então quem quiser saber um pouquinho mais, eu vou deixar o link do vídeo aqui nos cards e aqui embaixo, como sempre. Eu também li no mês de novembro, desta vez foi um livro digital, Entre a Ruína e a Paixão, que é o terceiro volume da série do Clube dos Canalhas. Eu já falei rapidamente sobre essa série com vocês, porque eu também li recentemente o primeiro livro da série, que é Entre o Amor e a Vingança. Os títulos são muito parecidos, gente. Eu adoro os títulos destes livros em inglês. Eles são muito engraçados, mas os títulos em português ficaram muito iguais, assim. Eu não gostei muito. Entre o Amor e a Vingança, eu acho que o segundo é Entre a Culpa e o Desejo, Entre a Culpa e alguma coisa. E o terceiro é Entre a Ruína e a Paixão. Então, assim, é muito parecido. Eu não sei nem como é que a gente consegue decorar tantos nomes iguais. Mas, enfim, essa série é muito divertida. Eu gostei mais desse terceiro livro da série. Eu pulei o segundo, ainda vou ler o segundo, mas eu gostei mais do terceiro da série. Eu achei que a história, assim, foi mais bem arquitetada. Na verdade, ela possui muitas semelhanças com a primeira da série também, porque em ambos existe esse personagem, que é o sócio do clube Anjo Caído, que é um famigerado clube de Londres, assim, onde as pessoas vão para jogar, tem jogatina e tudo mais. Então, não é muito bem respeitado pela aristocracia, mas, ao mesmo tempo, é extremamente frequentado pela aristocracia. Esses quatro sócios do clube, cada um tem o seu livro, e eles eram membros da alta sociedade, que por algum motivo ou outro acabaram indo parar nesse submundo e perderam um pouco do respeito que eles tinham. E aí, nesses dois livros, no primeiro e no terceiro, dois personagens principais tentam reaver esse respeito, tentam reaver o seu lugar na aristocracia, depois de muitos anos de injustiças. Só que, neste livro, o personagem principal é conhecido como conde assassino... Ou é o duque? Acho que é o conde assassino. Acho que ele é um conde, enfim. Ou é o duque assassino. Esqueci o título, porque há muitos anos ele foi encontrado numa cama cheia de sangue e a pessoa que estava com ele sumiu. No comecinho do livro, já, ele está andando na rua, está indo para a sua casa e encontra a suposta vítima. Ele vai querer buscar meio que essa vingança. Só que a interação entre os dois é muito gostosa. Os dois possuem muita química, tem toda essa tensão ao longo de todo o livro. E é uma história gostosa, é uma história divertida, os diálogos são bons. Inclusive, ele venceu o Prêmio Rita de Melhor Romance Histórico. Não sei se foi em 2013, algum ano aí. Vem algum desses últimos anos. E o Prêmio Rita é um dos prêmios mais famosos de romance nos Estados Unidos. Então, é uma história divertida, gente. Se você gosta do estilo Julia Quinn, estilo Lisa Kleypas, provavelmente você vai gostar dessa também. Obviamente, é uma história cheia de clichês. É tão cheia de clichês que ela própria é parecida com o primeiro livro da série. Mas, é aquele negócio. É divertido, então está valendo. Eu adoro esses romancezinhos light e leves. Eu também li, no mês de novembro, o livro Vozes do Arnaldo Idrinson. Não sei como se pronuncia. Ele é um autor islandês. Gente, eu não consigo pronunciar esses nomes. O nome de nenhum personagem. Eu sempre pronunciava. Como eu lia, né? Erland, Ellenborg, Segur do Olho. Então, enfim, não sei. Eu acho que eu já vou ter postado o vídeo que eu fiz sobre este livro. Ele é um thriller policial. Passa durante o Natal. Então, tem esse clima de Natal. Não um clima muito feliz. Na verdade, um pouquinho sordido e melancólico, né? Afinal, de contas, estamos falando de um assassinato que acontece nesse hotel. Com o Papai Noel no hotel. Mas a minha interação com este livro não foi exatamente o que eu esperava. Eu realmente queria uma história mais eletrizante. Eu esperava algo diferente. E eu achei o livro um pouquinho morno, assim, durante a leitura. Não é de todo ruim, mas eu achei realmente morno. Quem quiser saber um pouquinho mais, assim, sobre a história. Sobre os pontos positivos, negativos, enfim. Eu fiz vídeo sobre este livro. Provavelmente eu já vou ter postado. E eu deixo nos cards aqui em cima e aqui embaixo. Eu também li no mês de novembro. Na verdade, como eu não terminei, eu vou apenas mencionar. Mas eu li o As Portas da Percepção. Eu realmente li todo o As Portas da Percepção. E eu fiquei na metade de Céu e Inferno, do Aldous Huxley. Que é o mesmo autor de Admirável Mundo Novo. Só que eu vou deixar como leitura de dezembro mesmo, já que eu não finalizei o livro. E o autor vai fazer todo um discurso. Vai escrever um texto bem completo sobre substâncias alucinógenas como impulso criativo e artístico. E como uma forma de nos conectarmos com o outro mundo. O Huxley explica que nós, seres humanos, possuímos um filtro. E nós não deixamos muita coisa passar por esse filtro. A gente apenas está aqui no presente, com as coisas imediatas. Só que determinadas coisas acabam funcionando como estímulo transportador. Fala muito sobre arte também, religião. E uma dessas coisas é justamente as substâncias alucinógenas. Que neste caso ele vai falar particularmente sobre a mescalina. Que ele próprio experimentou e que seria um tipo de droga. Não conheço na verdade, mas seria um tipo de droga menos prejudicial à saúde. Que não causa dependência e não causava muita ressaca. Eu estou terminando este livro agora no mês de dezembro. Vai sair vídeo sobre ele também. Daí eu vou poder conversar um pouquinho melhor sobre ele com vocês. E essas foram as minhas leituras do mês de novembro. Esses três livros, mais um livro digital. Acho que não farei muitas leituras em dezembro. Mas já estou lendo um livro aqui e outro ali. Na medida do possível, né? Enquanto a gente consegue. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, não esquece de curtir para ajudar na divulgação do vídeo. Se inscreva no canal, caso ainda não seja inscrito. Beijo enorme para todo mundo. E até a próxima. Tchau, tchau.